Música Graça, rainha, querida terra, tem soltado para crescer Vida grande, o teu esforço, muda, tu vais vencer Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar Fazendo ela, pela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Que amante, graça aranguenses, vamos por ela lutar A beleza é muito grande, não podemos desanimar Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar Fazendo ela, pela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Oh cidade, pela cidade, tua luta não é igual Juntos nós estaremos, carregando o teu pendão Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar Fazendo ela, pela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Tua paisagem, teu palmeiras, é grossa e temos com fervor E as rainha, pela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Sempre unidos na esperança, sempre unidos no avançar Confiantes na esperança, sempre unidos no avançar Confiantes na vitória, Deus nos dá de auxiliar Nos companheiros juntos, com progresso caminhar Fazendo ela, pela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Fazendo ela, pela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Fazendo ela, pela cidade, e ao Brasil vamos mostrar